Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galerinha, beleza pessoal? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eita, que dia é hoje? Tá aqui Natal, BR-101, saindo aqui do posto Pinheiro Boys, próximo ao Atacadão, BR-101, Natal, Rio Grande do Norte, domingão, dia 17, 17 de julho de 2022, é, ó, eu vou dizer um negócio pra você, tava sol, viu? A chuva tem me perseguido, rapaz, eu vou falar legal pra vocês, viu? Vou até fechar aqui, tava sol, galera, acredite se quiser, domingão, estava sol, é, acredite, tava sol, só não acredita, né? Sol entre nuvens, mas agora, ó, é que nuvem. Boa tarde, Raíssa! Boa tarde, pessoal, Raíssa, hoje tá comigo. E aí, pessoal? E aí, galera, ó, amarelo, carrega, vocês vão comigo? E aí, rapaz, calma, olha o que tem de chuva ali, que tá vindo ali. Não, ó, ó, aqui tá sol, ó, coisa incrível, né? É, Natal tá assim, aí o pessoal pergunta, e aí, como é que tá Natal, Raíssa? Tá chovendo, parou de chover. Aí, o que é que eu posso dizer? Pode dizer que tá assim, ó, é meio barro, meio tijolo. Chove, faz sol. Chove, faz sol. Chove, faz sol. Chove, faz sol. Pra vocês, BR-101, aqui é a altura aqui dos, do pórtico dos 400 anos de Natal, domingão. Falei a hora? Falei não, qual é a hora? 12 e meia. 12 e meia. Vamos por aqui com a galera, bora. Aqui o tempo todo, vai marinar por aqui pra galera ver. Vai baixar, aqui, vai, tem jeito, ó, ó, tá sol, o sol tá aí. E tá chovendo. É aquele negócio. Sol e chuva. Chuva e sol. Eu nunca vi chover tanto na minha vida. Para não, mas é impressionante. Diminuiu, aí teve uns dias de sol, um, dois dias de sol. Aí faz aquele solzinho. Aí vem de novo a chuva. Vem de novo. É isso aí, galera. Vamos aqui, ó. Vamos por cá, vocês vão comigo aí nesse domingão em Natal. Domingo em Natal. Pra vocês verem como é que tá aqui a galera, como é que tá umas coisas. Beleza? Tô no Rodinha. Ela dobrou. Aí hoje é domingo, né? Dia 17. Amanhã ela vai pro médico. Amanhã ela dobrou, vai pro médico. Coloca ela no médico. Ela tá tendo uma... Tá falhando. De vez em quando. Fazendo uns barulhinhos aí. Aí eu vou levar ela. Ela, tô dizendo, ela dobrou, viu? O Rodinha. Levar ele, no caso, né? O Rodinha, né? Pra se internar amanhã. Pra levar ele pro médico. Se precisar ficar internado, vai ficar internado. Pra fazer um tratamento nele aí. Ah! Tem que pegar a BR. Todo jeito que eu vou fazer ali, ó. Tem que voltar pra BR. BR 101 aí, ó. Rodalpia Mário Covas. Governador Mário Covas. Parou? Diminuiu. Parar, parar, parar de chover. Parou não. É assim, ó. Vem aquela nuvem. Aí volta. Vem aquela nuvem. Aí volta. E aí, vou levar ele amanhã. Pra dar uma olhada pra ficar lá. E se precisar ficar internado, ele vai ficar internado. Pra fazer um tratamento mais sério nele. Pra ele vir realmente em posição, né, pessoal? Ele tá meio assim. Ele fica meio gripado e tal. Ele e o Rodinha, pessoal. Rodinha. Tô falando pro pessoal saber que é o Rodinha. O pessoal sabe. Quem é que tá gripado, Rod? Não, não, não. Ninguém tá gripado, não. É o Rodinha que tá gripado. Tá dodói. Tá meio dodói. Tá meio dodói. É. Aqui, bairro de Mirassol. Ó, parou de chover, ó. É isso. Vai entender. Mas, ó lá, ó. Ó lá, ó. As nuvens. Eita, bairro de Mirassol pra vocês. Vocês gostam de vídeo de Natal, né? Vocês gostam quando eu coloco vídeo de Natal. Não é isso? Mostra Natal. Mas, tá preparando outra viagem aí. Tem muita novidade aí. Eu sei que eu digo pra vocês que vem novidade. Vem novidade. Toda vida que eu falo, ó. Em breve, aguarde os próximos capítulos. E tem novidades aí no canal. É. É. Eu vou levar o Rodinha porque ele tá fazendo 10 pontos alguma coisa. Tá fazendo. Ah, mas tá bom demais. Tá, não. Ele fazia 13. 13 kms com litro. E aí ele tá gastando muito. Né. Aí tá tendo umas falhinhas. Vai levar ele pra dar uma olhada do que aqui é. Beleza? Mas tudo tranquilo. Tá tudo dominado. Tá tudo sossegado. Na graça e na paz do nosso Deus maravilhoso. E aquele Deus que nos ampara, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. É isso aí. É. O tempo lá. O tempo mudando, como a gente diz aqui no Nordeste. Ei, o tempo tá mudando. É. Olha, vamos passar na... Aqui, pessoal, olha. Sempre tem essas poças. Pessoal, onde é que tá? Onde é que imposta? Onde é que faz alagamento aqui, ó? Aqui é um... Aqui é um lugar que sempre assim, ó. Né? Aqui, ó. Agora tá tranquilo. Mas chove muito. Como é que chama aqui, aí, Cé? É Avenida da Integração. Avenida da Integração, galera. Chama-se Avenida da Integração. Liga ali o bairro da Candelária. Aqui a BR-101. Certo? É o bairro aqui de Miranção. É o bairro de... De... Do São Vale. Né? Isso aí. Ponto de alagamento, Rob. Diz pra gente. Vou fazer um vídeo pra dizer a vocês tudo isso. Não. Ponto de alagamento, alagamento. Eu não sei se eu posso... Vou dizer, não. Porque eu não sei exatamente todos os pontos de alagamento de Natal, né, pessoal? Mas a gente vai falar bastante sobre Natal. Façam suas perguntas, né, Raíssa? Esse vídeo, eu acho que ainda vai... Vai antes do vídeo que a gente vai fazer. A gente vai preparar um vídeo aí pra responder perguntas de vocês sobre Natal. Beleza? Eita, olha lá. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate aqui, ó. Eita, bate, 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 bate. Seu Maria. Aqui é bom, ó. Aqui é bom de morar, Rob. É, sim. Aqui é bom de morar. Aliás, é muito bom de morar aqui. Próximo aqui é o Carrefour. Certo? Carrefour da Zona Sul de Natal. Aqui é o Colégio Hipócrita. Esse aqui é esquerdo. Ali é o bairro São Vale. É. E aqui é bom. Aqui atrás ali, Candelária. E é Candelária. Pode se considerar tudo Candelária. Beleza? Muito bom. Ali na frente, ó. Natal Shopping. E vamos pra cá, pro Carrefour. Vou com vocês aqui. Depois eu vou dar uma paradinha. Depois eu retorno na saída aqui pra gravar um pouco mais pra vocês. Então vambora. Vamos entrar aqui nesse domingão aqui pra vocês. Quem não conhece o Carrefour Zona Sul de Natal, vai conhecer agora. E quem já conhece através dos vídeos do canal, né? Vai rever mais uma vez aqui. É isso aí. Beleza? E aí, galerinha? Estamos de volta aí, ó. Saindo aqui do Carrefour. Mão comigo? Bora. Fica pra casa. Fica pra casa. E a chuva tá aqui, tá. Querendo vir de novo. Você acredita? Quando eu parei agora aqui, não choveu. Aí eu tô saindo aí, começou de novo a chuva. Acredite se quiser. Mas a chuva está aí. É aquela chuvinha, sabe, pessoal? Não é a chuva, graças a Deus, aquela chuva forte. Mas não. É aquela chuvinha. Aquela chuvinha. Aquela chuva que vai, que vem, que vai, que vem. Vamos embora. Bora. Bora, bora. Dias de sol e Natal, agora vão demorar. Aquele sol mesmo. Aquele sol de verão. Aquele sol intenso mesmo. Vão ser alguns dias, né? A partir de agosto aí, eu acredito que já... O sol já fique mais intenso, né? Pô, agora, né? Depois do dia 20 de julho, por aí. Começo de agosto aí, começa a ter um pouquinho mais. Porque, ó, só o sol mesmo assim. Tá? Mais difícil, apesar de que ontem, foi sol. Isso aí. E a esquerda foi pra vocês. Natal Shopping, né? E aqui nós estamos saindo do carro. Vou pegar aqui, ó. Imaginal. E a chuva que é... É, ela é insistente, viu, pessoal? A chuva é insistente mesmo. Insistente e persistente. Parece até comigo. Vou ver aqui. Vou fechar aqui que é melhor, pronto. É isso aí. Vamos embora conversando aqui nesse domingão. Domingão, dia 17 de julho de 2021. Olha lá como é que tá lá o tempo, ó. Graninha das motos de avão, ó. Pega o viaduto aqui, ela vai botando as capas de chuva. Galera das motocas. E eu vou dizer um negócio. Nenhum dos meus vídeos, quase todos, ultimamente, é só com chuva. É um ou outro que tem. Ó, a chuva ali, ó. Aqui tem uns padazinhos, viu, pessoal? Aqui, ó. A altura do bairro de Neópolis, aqui, ó. Ali, aqui é 60, viu? 60, né? Se liga! Então, você... Recebe aí um presente em casa. Você viaja pra Natal e depois, quando você chega em casa, você recebe uma lembrancinha de Natal. Ah, eu... Mas não é aqueles cartão de... De coisa, não, né? De cartão postal, não. É a multa mesmo. Então, fica ligado aí. Arrei o outro aqui, que vem aqui atrás. Querendo passar, deixa eu arrumar um gadozinho pra ele ficar livre, né? Pra ele passar, que ele tá querendo passar. Ah, meu filho, passa. Agora passa. Puxa. Queria passar. Deixei ele passar e ele agora não querendo que tá passando. Tá feliz da vida. Agora passou. Agora ele ficou feliz. Só pinto na água. Tá, vai, ó. É os cabinhos que são aperreados, bicho. Os cabinhos são aperreados. Tô aqui a 80 por hora. Tava ali, mas ele tava aperreado, né? Deixei ele ir na frente. Deixei ele passar e se embora. Pra quem é presto? É todo domingo. Pra quem é que eu vou ter presto? É pra casa almoçar. É isso aí. É outro aí eu saio. Aí eu volto pra direita mais. Tá tranquilo. Olha onde deu uma quebra de água aí, sabe? Chove mais em Natal do que ali em Parnamirinho. Pode aquietar. E aí é tudo juntinho, colado. Coladinho, coladinho. Olha, aqui tá chovendo, né? Quando chegar ali vai parar. Ah, aqui é um padalzinho de 80, caralhinha. Só pra gravar pra vocês nesse domingo. Pra não ficar sem vídeo. Pra gravar mais um vídeo pra vocês verem como é que tá Natal. Domingo aí bem tranquilo. Bem cegado. É, sossegado. Ah, aqui chegou em Parnamirinho, parou de chover, ó. Aqui, ó. Limito e município aqui, ó. Parnamirinho. Parou de chover. Parou de chover. Parou de chover, ó. Tá vendo, ó. Parou de chover, ó. Não tá chovendo. Já pensou? Ali, só de limite de município, ó. Chega aqui, ó. Sol. É, meu filho. Bairro de Emmaus pra vocês aí, ó. Hoje eu tô mais caladinha, pessoal. Pra vocês ficarem só curtindo aí, né? O pessoal disse que eu falo muito. Não. Acabei de dizer que eu falo o tempo todo. Vou ficar calado agora. Mas se fala muito. Fala muito. Tem que ir pro canal que a pessoa fale pouco, né? Ou não fale nada. É isso aí, galerinha. Tamo chegando. Vou encerrar esse vídeo com vocês. Foi só pra deixar esse resisto aí. Mostrar pra vocês esse domingo. Em Natal e Parnamirim. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Vem pra casa. Fiquem com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Fui!